Se joga, menina, e tô de volta pra mais um vídeo novidade aqui no nosso canal, yes! Lindezas da Titia Gi. Gente, eu vim correndo hoje contar pra vocês uma novidade que vocês com certeza já leram aqui embaixo. Quando eu vi que eles lançaram essa versão 2021 desse perfume, eu fiquei simplesmente louca. Porque vocês sabem, vocês conhecem muito bem o meu amor pela versão Under Parfum. Então eu falei, ah gente, eu vou comprar, eu vou compartilhar com os meus amores do YouTube. Sabe por quê? Ah, porque eu amo, gente. Porque eu gosto de poder ajudar vocês. E também conhecer novas fragrâncias. Tem coisa melhor pra quem ama perfumes assim como nós? Ah, isso é isso, não tem não. Ó, eu não vou nem me estender demais na nossa introdução, que eu quero logo começar esse vídeo, tá? Então, sem muito blá blá blá, bora começar esse vídeo? Sim, vem comigo! Amores da Titia Gi. Pois é, eu sempre falei com vocês do meu amor pelo perfume Angel Nova de Mugler. É um dos perfumes que eu mais uso na minha vida. Eu não sei quantos frascos eu já sequei. Não, sei sim, já sequei três frascos desse perfume. Amores, nas minhas andanças pelos sites perfumísticos, eu vi que Mugler lançou em 2021 a versão Under Toilette. Ah, mas eu fiquei desorientada. Eu falei, gente, peraí, deixa eu compartilhar com os meus seguidores, que essa é uma notícia bafólica. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, hoje falamos então do perfume Angel Nova na versão Under Toilette da casa Mugler. Ah, e olha esse frasco. Como sempre eu começo falando do frasco, né, gente? Que rosa mais delicado. O frasco é um rosa, bebê. Ai, meu Deus, gente. Estou muito socada com esse frasco. O líquido parece transparente ou rosadinho. Também acredito que seja mais transparente. E o frasco é, sim, mais rosado. Ele não é tão vermelho como a versão Oda Parfum. Claro que nós vamos fazer uma pequena comparação entre os dois, tá, meus amores? Essa versão minha é de 50 ml, tá? Porque eu acho que eles não vendem a versão de 30 ml. Pelo menos eu não achei. Eu achei de 50 e achei de 80 ou de 100. Não me lembro mais. Mas o que importa é que essa nossa versão é de 50, tá? E essa aqui, então, é a caixinha do perfume. Ela vem num tom de rosa. O rosa aqui já é um rosa choque, tá, querida? Não tem nada de muito diferente da outra versão, não, tá? Mas eu gosto de mostrar as caixinhas porque eu sei que vocês me cobram. Mas eu tenho muita preguiça, tá? Vou falar a verdade. Vamos, então, para as nossas considerações técnicas. Aquelas considerações que a gente quase não entende demais. Mas é muito importante falar sobre elas, tá? O site Fragrantica nos diz, então, que este perfume tem como notas de topo, lixia e bergamota. Como notas de coração, nós temos a rosa e a magnólia. E como notas de base, nós temos o cedro e o almíscar. Enfim, essas são as informações técnicas deste Andatoileto maravilhoso 2021. Mas o que nos interessa, na verdade, são as minhas considerações. O quê? Vai, eu sei que vocês sabem. Borrifísticas. Ai, gente, adoro meus neolusismos. Ó, vamos ver. Vamos ver o borrifador também, aproveitar. Ó, ó, ó. Borrifador nu, velho. Nossa! Ai, eu sou suspeita, eu sou suspeita. Eu não vou puxar saco do perfume, tá? Eu vou falar a verdade com vocês. Ai, que cheiro bom, que cheiro bom. Gente, vamos lá. Considerações reais. As reais sensações que eu tenho quando eu, ó, borrifo esse perfume. Gente, olha a lixia. Nos primeiros 15, 20, 30 segundos, no primeiro minuto do perfume, eu sinto muito a presença da lixia. Bom, a lixia, ela pode ter um lado mais adocicado e suculento, mas ela tem também um lado muito cítrico presente, sabe? E eu sempre acho que os perfumes Angel Nova puxam pro lado cítrico das frutas. Aconteceu a mesma coisa aqui. Achei a lixia um pouco mais cítrica, mas se você, ó, sente com um pouquinho mais de propriedade, você percebe que ela tem um toquezinho suculento e um toquezinho adocicado sim, tá? Mas, ó, o que chama atenção na saída do perfume, além da lixia, é a bergamota. Gente, esse perfume veio carregado na bergamota. Bom, a bergamota seria um limão menos cítrico, vocês me entendem? Um limão mais floral, menos adstringente, digamos assim. Então, vocês vão perceber que a saída desse perfume é bem cítrica, tá? A citricidade tá aqui por conta da lixia, da bergamota, mas a lixia trazendo um toquezinho adocicado, mas bem discreto, tá, gente? Quase zero açúcar e a bergamota trazendo um lado mais floral do que a limonado. Mas aí, então, vamos para as notas de coração. Depois, esse perfume vai se transformando em um perfume de rosa e de magnólia, com certeza. Mas deixa eu contar pra vocês. Eu sinto muita a magnólia nesse perfume. A rosa, ao meu ver, ficou um pouquinho em segundo plano, tá? Porque a magnólia traz um lado alimonado, cremoso, alimonado e um pouquinho de dulçor também. E eu sinto que esse perfume ficou com muita presença de limão. Essa sensação de um perfume cítrico, refrescante, mas com esse toquezinho de limão, esse perfume tem demais. Então, eu acredito que a bergamota, junto com a magnólia, que já traz essa sensação frutada, alimonada, deixou, então, esse perfume com um cheirinho de limão mesmo, tá? Eu achei que a magnólia parece um pouquinho mais que a rosa. A rosa, mais pro finzinho do perfume, eu consigo sentir aquela rosa, né, da macena, também mais frutada, puxada pras frutas um pouco mais avermelhadas também, um pouquinho adocicada, mas, ó, gente, a rosa aqui tá mais seca, tá mais polvorosa. Eu não achei esse perfume cremoso, eu não achei esse perfume leitoso, eu achei esse perfume extremamente seco, tá? Cítrico, refrescante, seco. E essa coisa seca do perfume vem também por conta do cedro, que aí nós já vamos lá pras notas de secagem do perfume, nós vamos falar do cedro. O cedro é uma madeira muito ressecada, porém muito delicada, não é uma madeira masculinizada, tá? Eu tô usando esse termo, mas entendam bem. Não é uma madeira tão animálica, tão pesada. É uma madeira mais delicada e um pouco mais seca. Além da rosa, então, o cedro também traz esse toque mais seco, delicado e sofisticado a esse perfume aqui. E, gente, pra finalizar, almíscar. Muito, mas muito almíscar. É um perfume extremamente almiscarado. Segunda pele, sensação de pós-banho, sensação de conforto. Almíscar é isso. Sensação de pós-banho, sensação de conforto, comodidade, leveza, enfim. Vamos, então, falar de fixação e projeção, que eu sei que vocês gostam, tá? Lembrando, então, que essa é uma questão muito, mas muito pessoal. Bom, falando de projeção, difusão do aroma, ele projetou na minha pele por volta de uma hora. Eu achei a projeção de intimista a moderada, tá? Já falando de fixação, substantividade da fragrância, ele durou na minha pele por volta de seis a sete horas. Na minha opinião, ele alcança, assim, todos os quesitos pra ser um bom perfume Eau de Toilette. Porém, vejam bem, é um perfume mais delicado, um pouco mais intimista, de intimista pra moderado. Muito, mas muito indicado pro calor e pras pessoas que realmente não gostam de perfumes pesados, perfumes que chegam chegando. Ou seja, pessoas que preferem perfumes menos bombásticos. Vamos, finalmente, comparar, então, um pouquinho, tá, gente? Depois eu posso fazer um vídeo só comparativo pra vocês. A versão Eau de Toilette com a versão Eau de Parfum. Ai, qual é a mais linda, gente? Nossa, tô com muita dúvida. Enfim, gente, enquanto na versão Eau de Toilette nós temos uma saída de lixia e bergamota, na versão Eau de Parfum nós temos uma saída de lixia e framboesa. Ou seja, este perfume traz um toque mais adocicado, mais suculento do que este aqui. Este é mais cítrico, mais alimonado. Já falando das notas de coração, aqui nós temos a rosa e temos a magnólia. Eu senti muito a presença da magnólia porque é uma flor que traz um cheirinho de limão muito presente. E aqui nós temos, então, a presença da rosa da macena. Trazendo uma sensação muito frutada, mais adocicada do que este perfume. Aqui a sensação cítrica é mais forte e aqui nós temos a sensação cítrica, porém, adocicada. Mais adocicada do que aqui. Falando, então, da secagem dos perfumes, Enquanto aqui eu sinto uma madeira muito leve, muito confortável, muito delicada, que é o cedro. Que se junta, então, com o almíscar, deixando este um perfume extremamente tranquilo, confortável. Aqui eu sinto já a presença do Aki Gala Wood, junto com o Benjoim. Pois é, ou seja, este perfume é mais resinoso, com uma secagem amadeirada mais presente, mais robusta. Aqui mais delicado e aqui mais robusta. Titia Gisele, são perfumes parecidos? Claro, meus amores, este perfume contém todo o DNA do Eau de Parfum. A diferença é realmente, realmente a difusão e a substantividade. Ou seja, este perfume é bem mais discreto, bem mais discreto do que este. Este perfume é menos doce, muito menos doce do que este perfume. Aqui nós estamos falando de um perfume mais intimista. Aqui nós estamos falando de um perfume mais bombástico. Este perfume é um perfume indicado para as pessoas que adoram perfumes cítricos. Este perfume é indicado para as pessoas que gostam de perfumes cítricos, porém com bastante dulçor. Essa é a diferença maior entre eles. Este é um cítrico, bem cítrico, quase, quase zero açúcar. Este é um perfume cítrico, refrescante, porém com dulçor. Com mais dulçor do que este aqui. A pergunta que nunca quer calar. Titia Gisele, qual é a sua versão preferida do Angel Nova de Mugler? Amores, não posso ser injusta comigo mesmo. Eu ainda prefiro a versão Eau de Parfum, tá? A versão Eau de Parfum é mais doce, é mais forte, é mais bombástica. Tem mais projeção e tem mais fixação. É mais para o meu caráter, é mais para o meu estilo de perfumes, tá? Mas eu amei essa versão mais intimista do perfume. É essa a palavra. A versão Eau de Toilette é a versão mais intimista do perfume Angel Nova de Mugler. Amores, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo falando, então, da nova versão do perfume Angel Nova de Mugler. A versão Eau de Toilette. Ai, gente, amei conhecer, tá? Ó, como sempre, você já conhece nossa esqueminha aqui. Vou deixar aqui, então, o meu Instagram pra você ir lá me seguir. Ah, você tá com preguiça? Não tem problema, gente. Eu sempre deixo aqui embaixo, aqui, ó, o link do Instagram. Você clica, pá, você cai direitinho lá, tá? Então, não tem desculpa. Esse é o momento close, é onde eu espero você ir lá me seguir. Um, dois, três. Você já foi? No mais, um beijo estrelado pra vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!